Eu sou a doutora Glaucia Mendonça e bem-vindos a esse canal. E hoje, mais uma vez, eu venho trazer mais assuntos sobre a harmonização orofacial. Antes de começarmos, eu queria pedir para vocês se inscreverem no meu canal e se gostarem, dar um like, compartilharem e também ativar o sininho para receber notificações. Também estamos no Instagram, tá aqui, segue o meu Instagram. Se quiserem, vão lá também que tem bastante vídeos. Todos desejam em viver para sempre, isso é fato, é inegável. Mas ninguém quer ser considerado velho, rejeito. Estereotipo de lábios volumosos, queixo muito proeminente, rochechas muito destacadas. Hoje em dia, todo mundo quer ter uma face tratada. As rugas são um dos sinais aparentes do nosso envelhecimento. No tratamento da face, é mandatória a conservação das expressões faciais. A mais, com naturalidade. O envelhecimento facial, principalmente, ele faz o indivíduo perder sua imagem, sua alta imagem de referência, né? Aquela referência facial que ele tinha antes do envelhecimento. E, mediante isso, dessas reclamações que a gente tem obtido muito no consultório, em relações às rugas periorais e periorbiculares, que elas não saem, muitas das vezes, só com o Botox. Porque essas rugas, às vezes, elas avançam mais para a bochecha e não tem como tratar com o Botox. E outras rugas que formam aqui ao redor da boca, que vêm a ser... Se vocês forem tratar essas rugas que avançam para cá, mais para a bochecha, só com o Botox, o que vai acontecer? Você vai deixar esse paciente sem expressão facial nenhuma. E isso, hoje em dia, não é mais legal. Você quer estar bem, quer se apresentar com uma face melhor, mas não estática. Você precisa ter essa movimentação. Você precisa sorrir, você precisa falar, você precisa expressar o medo, o espanto. E aí, se você deixar uma face estática, você não vai ter mais esses movimentos. Então, eu vou mostrar para vocês a foto do antes de uma paciente que tem hoje 75 anos. E a reclamação dela, justamente, era essa. Quando ela chegou em meu consultório para avaliação. Então, e como é uma paciente já de certa idade, e eu sabia que eu não ia ter uma cooperação dela, porque existem outros tipos de tratamento, como o peeling. E eu sei que o peeling, ele é muito bom também, mas depende da cooperação do paciente. Essa técnica que eu venho usando no consultório, eu não dependo da cooperação do paciente. Eu faço ela no consultório, o paciente já... Então, esse tratamento envolve o ácido hialurônico e os fios de PDO. É uma combinação desses dois materiais. Ácido hialurônico e fios de PDO. Não faço na mesma sessão. Eu faço o primeiro ácido hialurônico, aplico nessas retídees. Só que assim, não é um ácido hialurônico de viscosidade de reticulação superior. É uma reticulação bem fina, entendeu? E não é uma aplicação como que se costuma fazer. Eu faço uma aplicação bem especial. Diferente, tá? E uma sessão, após essa aplicação, eu uso os fios de PDO. Eu vou... Assim, eu tenho obtido resultados... Então, eu tenho obtido um resultado muito excelente dessa combinação do ácido hialurônico com os fios de PDO. Vou botar o pós, a foto dela aqui. Tanto os fios de PDO, quanto o ácido hialurônico, eles, além de trabalharem também a flacidez e bioestimular o colágeno, eles também trazem um volume para aquele local. E, em especial, os fios de PDO, quando você bota a cânula ali, bota o fio, você já está fazendo uma subincisão, entendeu? Você já está trabalhando aquela derme, está descolando. E um outro fator também, antes de colocar o ácido hialurônico, eu faço também uma subincisão no local, tá? Porque você obtém um melhor resultado.